Gente, eu fiquei um pouco fora, até domingo eu não pude pregar, pastor Daniel ministrou pra mim, foi um, assim, eu tenho certeza que a igreja foi muito edificada e nós estamos rompendo, gente, guarda essa palavra no teu coração, como família IVP, nós estamos rompendo, algumas coisas querem trancar, sabe, quando a gente, você sente que você está fazendo força, está fazendo força, é como a borboleta que está pra sair do casulo, ela ficou um tempo ali dentro, passou por um momento de crise, mas ela está rompendo com o casulo e vai bater asas, você recebe essa palavra aí, gente, você recebe essa palavra nessa noite? Bora lá, olha só, gente, deixa eu conversar com você sobre a liderança, quero escolher esse texto, um texto que eu já ministrei pros músicos, aliás, os músicos que estão aqui, os diáconos que estão aqui, Cleonice está entrando aqui também, deixa eu ver quem é que está mais aqui, o Joel também está por aí, show de bola, a Marta, minha irmã está aí, está chegando legal, obrigado Marta, é isso aí, pessoal, fica comigo, abra sua Bíblia, primeiro livro das crônicas de Israel, capítulo de número 25, primeiro crônicas, capítulo de número 25, se você encontrou aí, anota aí pra mim, coloca nos comentários, primeiro livro das crônicas, capítulo 25, primeiro livro das crônicas, capítulo de número 25, olha só, Davi junto com os comandantes de Israel, para o ministério de profetizar, para o ministério de profetizar, ao som de arpas, liras e símbolos, esta é a lista dos escolhidos para a função, e aí segue uma lista que eu não quero ler com você, você vai estar na sua casa, quando terminar você vai poder ler, pula pro versículo de número 6, todos estes homens estavam sob a, quero que digitar a sua música, espetá-la. De seus pais, quando ministravam a música do templo, do senhor, com símbolos, liras e arpas na casa de Deus. Asaf, Gedutum e Emã, que eram os que tinham sido separados, Asaf, Gedutum e Emã, estes estavam sob a supervisão do rei, eles e seus parentes, grifa aí o que vem a seguir, todos capazes e preparados para o ministério de louvor, todos capazes e preparados, grifa essas duas palavras na sua bíblia, totalizavam 288, então tiraram sortes entre jovens e velhos, vou repetir, tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes as suas responsabilidades. Aleluia! Amém, gente? Olha só, que texto maravilhoso para nós conversarmos um pouco sobre liderança. Que texto incrível para a gente conversar um pouquinho sobre alguns fundamentos para a liderança. Apesar do texto falar de músicos, nós podemos transpor princípios que encontramos aqui para o ministério na igreja como um todo. O texto fala de músicos, mas o texto estabelece princípios que podem e devem ser aplicados no ministério como um todo. Algumas questões para a gente pensar. Gente, nós estamos procurando implantar uma visão de excelência no serviço da casa do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Todos eles eram mestres. Todos eles eram mestres, capazes e preparados. Gente, existe uma coisa que a nossa geração não está valorizando como deveria ser valorizado. que é o preparo, que é a capacitação, desenvolver habilidades, desenvolver, adquirir ferramentas, aprender a utilizá-las para melhor servir o Senhor. O que eu encontro nesse texto que a gente precisa aplicar para poder implantar essa visão de excelência no trabalho? Porque, irmãos, a obra não pode ser feita de qualquer jeito. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem que ser feita com excelência. Ela tem que ser feita com maestria, com dedicação, com zelo. Nós precisamos nos esforçar, porque a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente. Então, não dá para a gente fazer de qualquer jeito. Ah, vamos chegar para ver o que vai dar. Não pode ser assim. Nós precisamos nos dedicar. E aquele que põe a mão no arado, ele precisa entender que ele agora precisa se aperfeiçoar. Deus dá dons e Deus dá habilidades. Deus dá ferramentas, Deus equipa, mas eu preciso saber que eu preciso desenvolver essas habilidades. Sim ou não? Eu preciso saber que eu preciso desenvolver essas habilidades, gente. Então, veja, Davi separa três homens e coloca eles como responsáveis. Primeira coisa que nós precisamos entender, gente boa, o mínimo de organização, o mínimo de estrutura é necessário para o bom andamento do serviço na casa do Senhor. Ah, não, a gente não precisa, deixa o Espírito levar. Nós estamos olhando para um dos textos onde Davi estabelece marcos para o culto na casa do Senhor. Homens preparados. Aliás, gente, presta atenção em como Davi fazia tudo com excelência. ele pega homens que estão desenganados, desacreditados, infelizes, estou falando do texto de Davi na caverna de Adulam. Davi transforma esses infelizes, endividados, desacreditados, no maior exército de Israel. A Bíblia chama eles de os valentes de Davi. Estes homens não perderam batalha. Olha só, Davi pega aquele povo, transforma eles no melhor exército. Agora Davi pega estes músicos e extrai deles o melhor. Habilita, organiza para que eles possam dar o melhor deles na casa, no serviço do Senhor. O que é isso, gente? É visão de excelência. Quem perde a visão de excelência perde a visão do propósito no serviço. quem perde a visão de excelência perde a visão do propósito do serviço. Para que que eu estou fazendo isso? Veja, Davi separou homens para profetizar. Profetizar com os instrumentos. a primeira coisa que nós não podemos esquecer no serviço na casa do Senhor. Nós não falamos de nós. Nós falamos de Cristo Jesus. Profetizar é você transmitir uma mensagem que você recebeu da parte de Deus é declarar algo que você recebeu do Senhor. Profetizar significa que todas as vezes que eu estou servindo o Senhor eu estou declarando comunicando algo que não é de mim mas é de quem me chamou. pega essa visão coloca isso dentro do coração e eu vou explicar para vocês de maneira prática o que eu estou querendo dizer. Então profetizar é você comunicar algo que você recebeu daquele que te chamou de Cristo Jesus. Pensa na seguinte cena você está no estacionamento servindo a Cristo no estacionamento mas a sua cabeça está assim eu queria estar lá no púlpito pregando eu queria estar lá no púlpito cantando eu queria estar lá no púlpito louvando eu não queria estar aqui eu estou neste lugar aqui mas eu não queria estar aqui e chega alguém para estacionar o carro coloca em qualquer lugar aí meu irmão vai lá o que que você está comunicando o que que você está profetizando Gilmar colocou aqui no facebook 1 Coríntios 12 e 3 perfeito agora veja você está no estacionamento da igreja a sua cabeça está em servir a Cristo da melhor maneira possível então dentro do seu coração está o desejo de servir a Cristo quando alguém chega você diz posso te ajudar a estacionar estamos cuidando do seu carro vai lá cultuar Deus fica tranquilo com o seu carro que nós estamos servindo você qual é a mensagem que você está transmitindo para a pessoa que está chegando a nossa essência é servir nós fomos salvos por Cristo para servir você irmãos esse homem quando ele entra na igreja essa mulher quando ela entra na igreja ela já entra pensando assim aonde é em que lugar do mundo um povo recebe a gente desse jeito quando essa pessoa quando essa pessoa entra na igreja e ela é recebida com um sorriso seja bem-vindo você é importante Jesus te ama este é o melhor lugar da terra para você essa noite é uma noite que Jesus escolheu para você para mudar a história da sua vida por favor vou te acompanhar até o melhor lugar para você gente quando essa pessoa entra na igreja ela diz que ambiente é esse porque você assentou no seu coração transmitir uma mensagem que você recebeu de Deus a uma Cristo ama aquela pessoa e você está comunicando isso para ela através do teu serviço você entendeu gente quem está comigo aí gente boa pode ser que a gente ainda não chegou nisso mas nós temos um horizonte gente nós temos um horizonte pode ser que a gente não chegou mas nós temos um horizonte onde a gente quer chegar nós não podemos perder visão de excelência gente boa quem perde a visão da excelência perde a visão do propósito do ministério quem perde a visão de excelência perde a visão do propósito do chamado vou continuar gente boa vou continuar para a gente alcançar isso nós precisamos ter uma mudança de mentalidade mudança de cultura mudança de mentalidade mudança de cultura gente boa nada é mais forte num povo do que a sua cultura nada é mais forte do que a sua cultura tenta arrancar a cultura de alguém você não vai tirar por exemplo eu sou natural do interior do estado de São Paulo Edmur também é do interior do estado de São Paulo veja na minha cidade nós falamos porta porteira não sou mineiro mas de vez em quando a gente solta um uai também de vez em quando a gente fala uai sou ó deu dado também tá aí ó o flauzinho irmão pode mudar pode você pode viajar para o mundo inteiro você pode mas esse negócio fica dentro de você porque porque é uma ó tá vendo porque 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 é a cultura a linguagem é cultura então todas as vezes que você tenta tirar algo de algo de alguém é muito difícil então então nós precisamos trabalhar e entender que a gente tem que trabalhar pesado para mudar a mentalidade mudando a mentalidade a gente consegue mudar a cultura sabe por que deixa eu só fazer um parêntese aqui sabe por que que o Brasil vive nessa pendenga vive nessa luta com a política não vou falar de política eu estou apenas usando um exemplo sabe por que que o Brasil vive nessa crise política porque a cultura do povo é assim gente vira essa página deixa eu seguir adiante aqui ok Davi estava implantando algo novo isso aqui gente culto existia tudo mas a mecânica de culto Davi estava implantando ele estava mudando a dinâmica gente boa um novo tempo presta atenção nisso escreva aí pra mim novo tempo nova forma preservar a essência um novo tempo uma nova forma para preservar a essência ô gente a forma muda conforme o tempo forma não é princípio forma não é essência a forma muda conforme tempos e estações o povo no deserto levantou tabernáculo levanta o tabernáculo recolhe o tabernáculo monta o tabernáculo desmonta o tabernáculo o que é o tabernáculo forma qual é a essência adoração a forma o tabernáculo a essência adoração Davi entra Salomão constrói o templo muda a forma não é mais tabernáculo agora é templo preserva a essência muda a forma preserva a essência adoração vem Jesus no novo testamento ele encontra com uma mulher samaritana no poço e ela levanta exatamente essa questão a questão da forma e da essência aí gente boa Jesus olha pra ela e diz nem em Jerusalém nem aqui mas a adoração ela é em espírito e em verdade muda a forma estabelece definitivamente a essência você entendeu esse negócio nós somos presos a forma não pode usar isso pastor não pode aquilo ai pastor meu Deus do céu não irmão a a forma pode mudar a essência não a música é uma forma ela não é a essência a essência é a adoração pesquise a música pesquise o culto e você vai perceber as mudanças que isso foi sofrendo ao longo dos tempos por quê porque forma está condicionada a tempo essência não essência está condicionada a princípio a eternidade os nossos filhos encontrarão formas para adorar a Deus olha só quando tudo começou a pandemia nós precisamos encontrar uma nova forma de comunicar o evangelho de manter as pessoas firmes na palavra precisamos encontrar uma nova forma de manter as pessoas unidas ao redor da palavra qual é a forma internet mas gente nós não podemos perder a essência do culto gente boa o Edmuro aqui no instagram está colocando o Edmuro foi contemporâneo meu lembrei de uma das conversas no tempo da república em londrina que falávamos sobre adoração como essência na vida cristã exatamente Edmuro meu Deus Edmuro você lembra de umas coisas né meu brother veja a essência não muda a forma assim o que que a gente queria a gente queria encontrar novas formas novos caminhos por isso que eu pedi pra você escrever isso para preservar a essência agora veja nós estamos procurando isso no corpo de obreiros novas formas novos caminhos para preservar uma essência que nunca vai ser mudada o chamado é para glorificar perdão o chamado é para glorificar Cristo Jesus deixa eu ir adiante porque o tempo está passando bastante aqui gente então veja lá visão de excelência segunda questão que eu queria colocar para você organização olha só todos estes homens versículo de número 6 todos estes homens estavam sob a supervisão dos seus pais escreva aí organização organização vou começar a falar sobre isso agora todos estes homens estavam sob a supervisão do seu pai quando ministravam a música do templo do senhor ninguém ficou sozinho ninguém fez a coisa segundo a sua própria cabeça ah hoje eu vou amanhã eu não vou ah hoje eu faço amanhã eu não faço se você quer servir a Cristo você precisa primeiro entender que existe uma organização que não pode ser negligenciada e se você é daqueles que ah não não se deixa ser ministrado toma cuidado hein toma cuidado gente porque olha só todos estavam sobre a supervisão dos pais muito importante isso daqui Jedutum Asaf Ieman os cabeças sobre a supervisão do rei ninguém fica sem ter alguém a quem ele deva responder os seus atos no reino de Deus não existe freelancer não existe freelancer no reino de Deus o que é o freelancer é aquela pessoa que não tem vínculo com ninguém não tem vínculo com instituição não tem vínculo com nada ele faz um serviço recebe pelo serviço e vai embora doa a quem doer gente boa no reino de Deus não existe freelancer todos nós estamos subordinados a alguém eu estou subordinado ao pastor otávio que é o pastor presidente do ministério submissão gera autoridade se a pessoa não tem vínculo com a instituição se ela não tem vínculo com com a igreja se ela não tem raízes em lugar nenhum irmão esquece é bem provável que essa pessoa tenha uma séria dificuldade de se submeter esquece gente esquece você vai estar deixando um rebelde colocar a mão na sua cabeça submissão gera autoridade gente boa quando você se coloca debaixo da autoridade e você caminha em aliança com essa autoridade você caminha em aliança com essa liderança você tem autoridade para ministrar irmãos é muito sério isso aqui que eu estou Deus assentou isso aqui no meu coração de falar para liderança de ministrar o coração formar uma liderança nova pegar os líderes que já estão ministrar no coração deles bora lá gente organização esse povo um estava debaixo da supervisão do outro no reino de Deus não existe freelancer toma cuidado gente boa porque tem muito lobo disfarçado de ovelha tem muita gente com mel nos lábios falando aquilo que os teus ouvidos querem ouvir mas o fim disso é triste gente boa a Vânia escreveu aqui no facebook temos que respeitar autoridade para ter autoridade é isso aí então gente o mínimo de organização é necessário hoje ainda eu conversava com um jovem não sei se ele está aqui ou não e eu brinquei com ele né ele perguntou algo para mim e eu falei para ele imagina se daqui a pouco cada departamento da igreja faz aquilo que der na telha deles você imagina se daqui a pouco cada departamento faz aquilo que acha que tem que ser feito imagina o que vira irmãos ele disse é verdade vai ficar ruim eu falei pois é porque é necessário a organização facilita o trabalho o seu vinho tá aí a organização a organização facilita o trabalho gente não fica pesado para ninguém não fica difícil para ninguém falei para vocês sobre organização o mínimo de organização gente é necessário então o mínimo de organização é necessário a última lição dessa noite gente preparação preparação escreva aí preparação uau 10 minutinhos eu tenho menos de 10 minutos para ministrar isso no teu coração preparação diz a bíblia que eles os jovens estavam sobre a supervisão dos seus pais eles e seus parentes todos capazes e preparados para o ministério do louvor ó vou ser direto para você sabe qual é o problema hoje em dia o problema é que as pessoas estão colocando pessoas no ministério que ainda não estão preparadas para o ministério o problema é que as pessoas estão pulando queimando etapas na preparação delas este é o problema hoje gente boa pessoal está queimando etapa na preparação Paulo dá uma recomendação acerca dos dos que iriam ministrar Paulo diz o seguinte não que o ministério não deveria ser dado ao neófito não impõe as mãos sobre o neófito para que ele não se perca gente isso aqui é muito sério você está vendo um homem de barba branca que começou uma caminhada lá atrás completo este ano 18 anos de ministério ordenado mais 4 de seminário já são 22 mais um de licenciatura já são 23 23 anos de preparação para chegar hoje e falar para você o que eu estou falando aí vem um jovenzinho vem alguém que daqui a pouquinho tem 2 3 meses e acha que não tem que sentar para ouvir o que alguém de 23 24 25 anos tem para passar para ele aprenda a ouvir para depois ensinar não tem o dom de revelação nem de profecia mas eu sou pastor eu sei já vi muita gente boa se perder porque queimou etapa na preparação já vi muita gente boa se perder porque não aceitou o tempo de treinamento gente vocês estão conseguindo abraçar o que eu estou ministrando no teu coração deixa eu correr aqui gente porque que paulo diz para não impor as mãos sobre o neófito neófito é uma palavra que significa neo novo fitos planta nova o neófito é uma planta nova que não tem raízes quando você coloca uma pessoa que não tem raízes ela não tem estrutura para aguentar aquilo que o ministério vai exigir dela só lembrando aqui visão de excelência segunda coisa que eu ministrei no coração de vocês organização terceira coisa preparação visão de excelência organização preparação quer ser um obreiro tenha uma visão de excelência aprenda a respeitar as estruturas as organizações aprenda a entender o seu tempo de preparo e aí gente foi forte né foi ou não foi gente boa gente vamos orar pai nós queremos te agradecer senhor Deus pelo tempo que passamos eu quero te agradecer pela pela geração de líderes deste tempo senhor tem nos chamado para uma nova estação para um novo momento mas para preservar a essência a estação pode ser nova o momento pode ser novo nós vamos encontrar novas formas mas a essência ela tem que ser preservada por isso nós clamamos ao senhor para que o teu espírito nos capacite que nós tenhamos a visão de excelência que nós aprendamos a respeitar as organizações sabendo que o mínimo de organização é necessário e que nós possamos entender o tempo de preparo que nenhum de nós queime uma etapa que nenhum de nós pule fases na vida que a gente aprenda a se preparar porque o machado afiado corta melhor e com menos força Deus eu abençoo a vida de cada pessoa cada família cada localidade que está aqui representada que o teu favor esteja sobre a vida de cada um em nome de Cristo Jesus amém se você orou comigo escreva amém aí gente muito obrigado pela sua companhia muito muito obrigado mesmo ao Gilmar colocou 1 Pedro 5 6 perfeito Deus te abençoe gente boa obrigado pelo tempo que vocês passaram aqui comigo vocês são incríveis vocês O que é isso?